Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Agora, lembrando que não estamos somente no YouTube, também existe atualização toda segunda-feira destes capítulos, estes episódios no Spotify, em áudio e vídeo. Então, quinta-feira a gente sobe o vídeo no YouTube, segunda-feira estaremos no Spotify com você para aumentar o nosso alcance. Tem muita gente que fala assim, me escreve, Samuel, está bacana, teus convidados são legais, porém, muito longo. Bom, então, o que você faz? Bota no carro, quando estiver indo para o trabalho, quando for pegar a estrada, agora você acompanha o nosso canal também nesse momento. Começando aqui, primeiramente agradecendo o nosso patrocinador Mora aí, que está fazendo com que possa ser possível trazer para esse podcast pessoas de longe, de outros estados do Brasil e também de fora do Brasil, que a gente vai ter surpresas aí nos próximos meses para vocês. Então, gratidão à Essential, que é uma marca que eu gosto, eu gosto de, eu não aceitaria ter um patrocínio de alguma coisa que eu não acreditaria, que eu não acredito, né? Então, Essential, obrigado, tá? Além de ser consumidor, de ser prescritor, né? Agora vocês estão aqui junto com a gente dando força para que esse canal possa crescer, trazendo cada vez convidados mais especiais e muita gente está vindo de fora aí, né? A gente teve o Wesley no nosso penúltimo podcast aí, que a gente trouxe ele de longe, deu bastante visualização, o pessoal gostou muito da questão do jejum. A gente vai ter agora na sequência aí uma surpresa para vocês, que vai ser a Jéssica Pense Leve, vai vir, onde é que ela vem? Santa Catarina? Curitiba, Curitiba. Foi a live que eu fiz até hoje, com maior audiência, maior número de pessoas no mesmo minuto ali, passou de mil pessoas, muito mais de mil pessoas, vai vir aqui falar sobre emagrecimento com a gente, né? Uma das autoridades de emagrecimento. E para hoje, eu trouxe aqui uma figuraça, que é o cardiologista que trabalha na equipe aqui da Clínica da Lelace de Porto Alegre, Dr. Walter Pim. Obrigado, querido. Primeiramente, obrigado por você ter aceito o convite, ter vindo aqui falar um pouco sobre cardiologia. E não só sobre cardiologia, né? A gente vai falar hoje sobre esse novo movimento. É feio falar novo, porque parece que é algo moderno, né? A gente só está resgatando coisas do passado. Mas é esse movimento que, inclusive, existe dentro da sociedade de cardiologia, que trouxe, então, essa aceitação, reconhecimento da espiritualidade como uma forma de cura dentro da cardiologia, né? E você, dos cardiologistas que eu tive a oportunidade de conhecer, é a pessoa que levanta essa bandeira há mais tempo, que trabalha dentro do consultório com isso, né? E aí, isso também é uma forma de a gente poder justificar, talvez, um pouco desse termo usado, atualmente, assim, cardiologia integrativa, né? Porque as pessoas, elas não entendem muito bem o que é um cardiologista integrativo. Então, defina pra nós aqui, doutor, o que que é um cardiologista integrativo? O que que é a tua abordagem dentro do consultório? Obrigado aí pelo convite pra participar da live, do podcast. Quando eu digo pros pacientes sociais, integração, significa usar todas as modalidades de cura disponível pra ajudar o paciente aliviar o sofrimento e curar. A gente vai usar a estratégia dos conflitos emocionais pra resolver aí onde vai entrar a espiritualidade, vai usar a nutrição e vai usar alimento e suplemento. A sociedade de cardiologia, hoje, é a primeira do mundo a colocar a espiritualidade, vamos colocar aqui como transferência de energia, pra ajudar o paciente a curar, aliviar sofrimento, né? E aí, esse é meu lema, dedicação e carinho com o seu coração, né? E o coração tem uma função, que é servir. Ele serve sangue, energia vital pra todos os órgãos, desde os 22, 28 dias de vida, né? Que não vive pra servir, não serve pra viver. E o coração faz o que um cardiologista integrativo quer fazer e vai fazer. Usar tudo que é possível e aí entra a espiritualidade. E pra gente definir espiritualidade, existe um conceito de religião, religiosidade e espiritualidade. Religião é um conceito de dogmas, valores e princípios. religiosidade é quanto cada pessoa pratica desses dogmas e princípios. E espiritualidade é uma coisa mais individual. É a maneira como você reage a situações adversas, é como você se relaciona. É as suas escolhas no momento de sofrimento. E tem vários tipos de doenças e sofrimentos que podem ser melhorados com a força do pensamento, com a espiritualidade nesse modo integral de ver cada um. A sociedade brasileira estuda a espiritualidade no processo de cura e adoecimento. E eu vou dividir aqui em quatro áreas da cardiologia estudadas. A insuficiência cardíaca, a doença isquêmica do coração, que é o infarto, hipertensão, insuficiência cardíaca e arritmia. E aí dentro desses, esses conflitos emocionais estudados, que é depressão, ansiedade, estresse crônico, que é o estresse conjugal, estresse de cuidador, estresse agudo, que é um luto, é uma copa do mundo, personalidade tipo D e problemas de adversidades no início da vida. Esses pacientes já foram estudados que eles têm mais eventos cardíacos. E se você ensina esses pacientes com uma intervenção, através da prece, ele ser grato, ele ser a prática do perdão, a prática da gratidão, a meditação, isso faz o coração melhorar em vários sentidos. Melhora a isquemia, o coração abre mais os caminhos, melhora a pressão, melhora a arritmia, melhora a força do coração, a insuficiência cardíaca. Então, é um assunto lindo, é um assunto que tem a ver com o que alegra o seu coração, é um assunto da alma, mas essa é a medicina integrativa. Deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante, até porque eu já fiz aqui, em algum momento, vídeo falando sobre a parte frequencial de física quântica e tal. E o que teve de hater, escrevendo embaixo, falando que isso era pseudociência, porque existe essa comunidade que quer negar isso. Então, o bacana do que você está falando é que isso não está sendo extraído da tua cabeça. Você não dormiu ontem e acordou hoje com essas ideias. Tudo que o doutor Walter fala, e quando ele falar sobre sentimentos e emoções, ele vai explicar aqui um pouquinho agora essa relação cérebro e coração, de potencialização, uma relação de potencialização, isso tudo não foi algo que ele bateu a cabeça e começou a devagar. Não. Isso tudo está provado através de base científica. Então, não tem como alguém refutar essas ideias e falar que isso é esoterismo. O Walter é um médico esotérico. Não. É um médico com ciência. Então, assim, eu acho muito bacana isso que eu aprendo, porque eu aprendo todo dia contigo, né? Isso que você fala. Sentimentos, não, pensamentos que vão passar pelo cérebro, eles serão traduzidos em expressões a nível de coração, né? E alguns deles têm ciência mostrando isso, né? Tem artigo publicado, inclusive, porque a gente consegue medir frequência, né? Todo sentimento ou pensamento tem uma frequência de onda que a gente consegue medir. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso, que eu acho muito bacana o teu jeitinho todo romântico de falar isso dentro da cardiologia. Então, eu vou começar para não alongar muito falando sobre depressão, que é o sentimento, que é o pensamento, o sentimento que mais mata, que mais causa problemas cardíacos, tanto infarto quanto arritmia. Eu tenho uma paciente, que a gente chama de cima do coração partido, ela me manda áudios. Doutor, eu vou parar de infartar. E é muita psicologia. E ela tem o que a gente chama de cima do coração partido. Devido ao trauma que ela passou, que gerou uma depressão, basicamente mágoa, que nem eu falei para ti, quem vive, quem sente mágoa, tem um pensamento de mágoa, o que que gera no coração? Lamento. E como é que é a vida dessa pessoa? É de renúncia. E isso dispara muita adrenalina no corpo o tempo todo. Isso aumenta a contração dos vasos. E ela faz o que a gente chama de takotsubu. Ela faz metade do coração parar só com a força do pensamento. Ela vai fazer uma endoscopia, metade do coração para. Faz o cateterismo, tem nada entupido. Ela recebe uma notícia ruim, metade do coração para. O filho dela deu um susto nela, metade do coração parou. Tudo isso com um sentimento que vem há anos de depressão, que culmina com a mágoa, o lamento e a apatia. Tem vários exemplos desses. O outro é o da ansiedade. Recentemente tive um paciente que ligou para mim, que recebeu uma notícia de câncer. e que precisava fazer uma avaliação pré-operatória. É um amigão. Fiz uma cintilografia, metade do coração parado. Área isquêmica gigante. Ele tinha feito um exame pouco tempo antes. E aí eu fiz um cateterismo logo em seguida. O que é que aconteceu? Nada entupido. Nesse período que ele me refletiu que estava muito com medo e angústia, o medo é um pensamento que gera no coração ansiedade. A ansiedade é ampliada pelo coração que turbina esse pensamento em 10 mil vezes. Não é só o coração que fica ansioso. O fígado fica ansioso. O pâncreas fica ansioso. Você não adoece por partes. O sangue que passa no pé passa na cabeça. E eu fui preparar ele para a cirurgia. E eu falei para ele. Uma forma de você resolver isso é se doar. Fazer o que o coração faz de melhor. Servir. Sem ser dinheiro. Vai ajudar o próximo. Ele fez. Foi repetido o exame. Um exame antes, um exame depois. Tudo normal. Fez a cirurgia robótica. E melhorou. Existem outros. Mas eu quero passar para ti. Outros sentimentos. O mais estudado deles é o da raiva. Que causa muitos problemas cardíacos. E os sentimentos fazem parte do que eu falo para os pacientes. Que existe uma hierarquia de dominância para você se preocupar. Primeiro são os conflitos emocionais. Depois a nutrição. Depois as intoxicações. E baseado nisso, entra a soma de forças. Os jovens titãs lá da clínica da Lelast. Todo mundo se ajudando. Fazendo uma medicina integral. Para cuidar da alma, do corpo. Eu adoro ir lá para conversar contigo. Com todos da clínica. O ambiente é super saudável. Eu adoro ir lá. Comer os mirtilos. Olha o comedor de mirtilo da clínica. Está aí. Está sempre com os dentes escuros. Por quê? Mirtilo faz bem para o coração? Faz. Eu brinco até com as minhas filhas. Que o mirtilo é a frutinha dos neurocientistas. Que dá inteligência. Mas tem um estudo na cardiologia. Voltando aqui. Cara, com 100 mil pessoas. Com muitas pessoas. Foi dado mirtilo e morango. Duas xícaras por dia. E diminuiu mais de 20%. O risco de infarto. Risco relativo. Quase o valor da estatina. Olha aí. Para quem não sabe. Estatina é o remédio mais usado no mundo hoje. Para os cardiologistas. Mais prescrito no mundo. É a estatina. Que tem o seu espaço. Que tem indicação. Mas está sendo indicado. Erroneamente. Para muita gente que não precisaria. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho importante. Já que a gente tem isso aí. Eu inclusive. Me assustei. A primeira vez que você falou para mim. O NNT da estatina é 150. É isso, né? 150? Isso. O geral é. Se tu pegar a média de todos os estudos. Da simvastatina para vastatina. Rusovastatina. Todos. Dão a média maior que 150. Então. Você vai explicar para a gente aqui hoje. Vou até fazer eu pegar o gancho disso aí. O que é um NNT farmacológico de 150? Mas assim. Apenas para a gente situar. O que acontece? O infarto agudo miocárdio. Que é uma coisa que era extremamente rara no passado. Era muito. 1930 era muito raro o infarto. Não era uma doença. Não era algo que se via corriqueiramente nos hospitais. Isso foi aumentando, 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 aumentando demais. Hoje é a maior causa de morte no mundo. E uma das maiores mentiras contadas dentro da medicina foi a do Ansel Case. Em 1953, pai da teoria lipídica. Ansel Case forjou estudo para falar o quê? Que a gente estava infartando porque a gente estava comendo gordura. Estava com colesterol alto. Todo dia sai de casa um esperto e um idiota. Quando os dois se juntam é o que sai negócio. O bom negócio é esse. Quando tem um malandro e tem um meio burro. Só que tem um malandro que está sempre ligado que é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica sempre sabe das coisas antes da gente. Por quê? Porque eles têm dinheiro para pôr em estudo. Então os estudos mais precoces sempre são deles. E eles se oportunizaram. Eles falaram, já que tem um cara aí divulgando essa historinha de que é gordura. Vamos inventar um remédio para inibir a síntese do colesterol no corpo. Mais ou menos foi isso que aconteceu na história. E depois de trinta e tantos anos prescrevendo estatina para todo paciente com colesterol alto. Pergunto para você, doutor. Qual é a maior causa de morte no mundo hoje? Não é a mesmo? Continua sendo infarto. Segundo a AVC. Continua sendo causas cardiovasculares. E por quê? E por que a estatina não funcionou? E explica o que é esse tal do NNT. Isso aí vai ser bem legal. Vai ser libertador para muita gente. Mas deixando claro que a ideia aqui hoje não é falar... Se você toma estatina, não pare de tomar. Até falar com o seu médico. A gente não está incentivando ninguém aqui a fazer loucura em casa. Explica para nós isso aí. Que eu adoro essa parte da história. Antes de chegar na estatina, vamos pegar o gancho da cardiopatia isquêmica. Entupimento, infarto. O que ajuda a evitar infarto? Primeiro, dieta do Mediterrâneo. Diminui o risco. De 72%. Olha só. Exercício físico diminui o risco de 14% a 25%. Comer mais frutas e verduras, até 23%. Tem um estudo, que eu já falei do mexilho em morango. Tem um estudo com nozes. Acompanhado por um período grande de tempo. Foi dado nozes, que faz parte da dieta do Mediterrâneo, por um grupo de pacientes de 1 a 5 anos e reduziu 21% o risco de infarto. O que tem mais estudo? A biofilia, para diminuir o risco de infarto. Andar na floresta, diminui o risco de infarto. Reiki, diminui o risco de infarto. E aí entra a medicação. Entra a suplementação. Dentro das medicações tem a estatina. A estatina, ela vem para somar quando indicada. Aí na cardiologia, esse é um campo fértil para divergência. Por quê? Porque existe uma resposta muito variada, tanto no nível de colesterol, quanto na progressão das placas, do entupimento. Se a progressão está mais lenta, mais rápida. Se a aterosclerose está mais avançada ou não, com ou sem estatina. Aí a estatina, primeiro, era baseada num valor limítrofe da estatina, do colesterol, ou seja, da estatina, e espera baixar até 130. E existe também o conceito de baixar 30% a 50%. Certo? E aí o que acontece? Foi feito vários estudos. Alguns, mais de oito estatinas. Poucas conseguiram entrar no mercado. As primeiras têm um NNT muito alto. O que é NNT? Número necessário para tratar, para evitar um evento. É uma noção filosófica do risco. Por exemplo, o NNT da simvastatina, 180. Eu preciso tratar 180 pacientes por um período de um ano para evitar um infarto. É de, no mínimo, 180. É o estudo 4S, LIPID. Na média, dá 150. E aí existe um conceito na medicina, que volta e meia aparece no livro ou não, que é através... Como é que você vai pegar todos os médicos do mundo e decidir que estratégia você vai usar para avaliar o benefício do uso do remédio? Até porque os médicos do mundo vão tratar pessoas diferentes no mundo, com genética diferente, com tudo isso. É impossível, eu acho, chegar nesse consenso. Acredito. E aí existem quatro abordagens. A abordagem intuitiva do risco. Existe uma abordagem baseada em score de risco. E existe a abordagem em que funciona e em quem funciona, que é a que eu mais gosto. E existe pedir para quem sabe. Quatro abordagens. Essa abordagem de o que funciona e em quem funciona, apareceu muito nos livros anteriormente. O que funciona baseado em evidência e em quem funciona baseado em subgrupos de risco. Olha, a estatina, era mais homem estudado que mulher, a estatina tinha um efeito maior em homens do que mulher. A estatina teve pouco efeito em pacientes com insuficiência renal tipo 4, não pode ser usado na gestante, e nem pessoas com insuficiência cardíaca. A estatina aumentava o risco de diabetes, principalmente em mulheres que tinham predisposição. E aí tu pega um subgrupo, olha só, o NNT de um homem, o homem é o que mais morre, é um bicho perigoso, maior que 50 anos. Ele já infartou, ele tem um NNT de 14. Eu preciso tratar 14 homens por um ano para evitar um reinfarto. Isso é baixo. Quando dá menor que 50 esse número, aí o desfecho também muda, se é infarto ou morte, ou seja, o NNT de 14, então você tem que dar a estatina. Aí o risco é melhor que o benefício, ou o benefício é maior que o risco. Exato. Aí tu pega, tem critério, maior que 21 anos, entre 45 e 75 anos. E aí conforme você, mulher, o NNT é maior que 250, quando é uma mulher com LDL, de 190 e um HDL maior que 60, não diabética. então você tem que tratar muita gente para uma se beneficiar. Só que quando você estuda subgrupos, você começa a captar quem a estatina vai fazer a diferença. Você é uma mulher com mais de 50 anos? Você é uma mulher com mais de 60 anos? Você é um homem que já infartou? Você é um diabético? Você é entre 40 e 75 anos? Tem vários scores de risco, eles mudam a idade? Quanto mais velho você for, até 85 anos tem estudo. A maior dos scores é até 75. Menor é o benefício da estatina, mesmo que eles tentem provar o contrário. Aí que entra você saber se é homem, se é mulher, quais são as condições de doença juntos, para saber se isso vai incluir, além de uma dieta de mediterrâneo, nozes, aveia, se vai incluir coenzima Q10, magnésio, acupuntura. O que você vai incluir para proteger aquele paciente de um infarto, de insuficiência cardíaca? A estatina só melhora no máximo 28% do seu risco. Ela deixa 72% do risco de fora. chama risco residual. Esses 72% tem muita coisa para você fazer. Melhorar a mente, melhorar a dieta, usar o suplemento, usar o que tem comprovação científica para melhorar as suas doenças cardiológicas. É aí. Para infarto, o que tem de comprovação científica? Essas coisas que eu falei. Dieta do Mediterrâneo. O que é dieta do Mediterrâneo? É uma dieta rica em peixe, vegetais, frutas, azeite de oliva como óleo de cozinha, rica em nozes. O consumo de nozes, castanha, amêndoa, diminui o risco de infarto. Consumo de morango e mistilo, frutas vermelho escuro, diminui o risco de infarto. Fazer meditação, diminui o risco. Andar na floresta, diminui o risco. Você tem que usar todas as modalidades úteis de cura para conseguir melhorar esses 72% que é com você. Porque é a imensa maioria, dos 100%, é a maior parte. A gente ficar apostando no remedinho e não orientar o nosso paciente e todo o resto, de certa forma, não faz da gente bons profissionais da área da saúde. Talvez da área da doença. Exatamente. E aí, para colocar uma sementina na cereja, existe um estudo com mais de 5 mil pessoas. Até porque na cereja, cereja também é fruta vermelha. É vermelha. Também vai te ajudar. Qual o estudo? É um estudo feito com arroz vermelho. Fermentado. Monalés. Red Reef Rice. O estudo diminuiu entre 23% e 26% o risco de infarto e mortalidade por todas as causas em 33%. Arroz vermelho que tem um princípio da estatina diminuiu o risco de infarto no mesmo nível que o estatina. O estudo tem os seus detalhes, mas é mais um alimento para você incluir que pode fazer efeito similar à estatina. A gente geralmente usa, eu uso quando o paciente não quer tomar estatina, o paciente intolerante à estatina. Você pode dar. ensina a pessoa a comer arroz vermelho e ela pode tomar uma cápsula que a gente usa muito na clínica, né? Levedura de arroz vermelho. Olha quantas armas você tem para ajudar o paciente que teve infarto. Você tem a interação mente-corpo, aí numa ordem prece, prática do perdão, da gratidão, acupuntura, reiki, tai chi. E aí entra a Sociedade Brasileira de Cardiologia que estudou a prática do perdão na melhora da isquemia com comprovação científica. Fizeram o exame antes, ensinaram a pessoa a perdoar, fizeram o exame depois, ela tinha menos isquemia. Temos muitas áreas para integrar. O perdão é um sentimento curativo, né? Gratidão, perdão e autoaceitação. Os três sentimentos que mudam a bioquímica do corpo, né? A gente percebe isso no sangue, a gente consegue mensurar isso no sangue, mexe com o nível de hormônio, mexe com tudo isso. Agora, infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade, né? E a gente não pratica isso muitas vezes dentro do consultório com o nosso paciente, né? A gente acaba perdendo essa oportunidade e deixando isso muito para profissionais que a gente chama terapeutas holísticos, não sei o que, mas o médico, ele teria que ter essa obrigação de dentro do consultório olhar para o paciente, ver quais são as angústias que ele carrega, o passado dele, né? Como é que foi a vida? A gente tem uma vida inteira onde a gente passa por traumas, por emoções, por complicações, e nem todo mundo tem a inteligência emocional de saber lidar com isso, colocar na caixinha certa, guardar no baú certo ou fechar. Muitas vezes a gente vai carregando fardos que nem nossos são, né? E não entender isso implica em não conseguir ajudar o paciente, né? Eu te digo uma coisa que faço a meia culpa. Quando eu comecei na medicina integrativa, eu entendia que tudo isso estava integrado, né? Alinhado, mente, corpo e espírito. Mas eu botava muito ainda da... Eu apostava muito na alimentação. Na minha escala de importância, a alimentação estava em primeiro lugar. O paciente tinha que ter uma alimentação muito saudável. Eu ainda defendo isso. Pô, ninguém defende isso mais do que eu, eu acho, né? Até porque eu vivo isso da alimentação saudável, mas hoje eu já não coloco isso mais em primeiro plano. Eu comecei a ver dentro do consultório que eu tinha pacientes que eles eram, inclusive, no excesso da preocupação com o alimento. Aquilo que era até fazia mal pra ele. Tanto que ele lia rótulo com letra miúda, né? Era um excesso que fazia até mal. Ou seja, ele comia muito bem, mas ele melhorava exames, mas não melhorava o que o corpo mostrava. Sempre com a imunidade limitada, sempre com uma candidíase, com uma afecção urinária, com uma gripezinha, o sistema imunológico não melhorava, apesar de estar com a composição corporal perfeita, uma alimentação perfeita, exames bons, o corpo emanava sinais de que não estava em homeostase, né? E hoje, hoje eu enxergo o meu grupo, meus grupos de pacientes assim, ó. Se a gente fosse colocar dois grupos, né? O paciente que tem alimentação impecável, saudável, não foge nunca, mas carrega mágoas, estresse, sentimentos ruins. Grupo dois, o paciente que é feliz, que é otimista, positivo, gerenciamento do estresse, inteligência emocional, e ele não come tão bem assim, ele não tem uma alimentação boa. Eu sei exatamente qual o grupo que vai adoecer, né? É o grupo que não come bem, mas tem uma mente boa, que é o que você fala, né? O paciente da mente boa. Claro que, antes que a gente empolgue pessoas aí a sair comendo porcaria, existe o terceiro grupo que eu diria que é o perfeito, que é o grupo que come bem e mantém a mente saudável, né? Seria o grupo perfeito, que é o que a gente tenta muito, né? Tenta não, é o que a gente aplica na clínica para o paciente, a gente traz ele para esse grupo, né? Despertar, ressignificar o alimento na vida e trabalhar esse gerenciamento das emoções. É o que a gente faz numa equipe multidisciplinar, né? Lembra quando eu integrei a equipe? E eu disse, nada ganha da cabeça. Mas é por isso que a gente está na medicina integrativa, para pegar o bom de cada um. Eu coloco aquela escala de prioridade, conflito emocional, nutrição, desnutrição e intoxicação, para me atuar junto com o paciente. Hábitos suicidas. São vários tipos de hábitos suicidas. Você tem que abandoná-los. Dentre esses hábitos suicidas, não é só fumar, beber em excesso, é com quem você anda. Pertença a uma tribo certa. Semelhante atrai semelhante. Atração é uma fórmula química. Entra de novo espiritualidade. Mas não no sentido, é no sentido de transferência de energia. Espiritualidade é transferência de energia. Quando você transfere e vibra na mesma frequência de outra pessoa, você tem menos chance de adoecer. Quando você fala a linguagem do coração, que é a verdade, que é a verdade, como eu digo, de todas as doenças estudadas, as doenças mentais estudadas, que aumentam o risco de coração, a raiva é uma que está comprovada que aumenta o risco de infarto. Quando o paciente pensa em raiva, ele gera ódio no coração. E o coração amplifica esse ódio em 10 mil vezes. E não fica só até 7 metros perto. E qual que uma pessoa age com raiva e com ódio? Ela age agredindo. Qual que é a visão de vida dela? A visão de vida dela é antagônica. Tudo é uma contradição. Só tem uma verdade. Se você imprime essa verdade única no coração e você não é sincero com você, a sinceridade não é passada pelo coração. Toda vez que você disser sim e você gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Uma artéria entope. E isso é a vibração do coração. O sangue que passa na cabeça é o mesmo que passa no pé. E você não fica só com ódio no coração. É o que mais transmite energia. O fígado fica com ódio. O rim fica com ódio. Se o teu elo mais fraco do corpo geneticamente ou ambientalmente for o rim, vai ter problema no rim. Vai ter problema no cérebro. Vai ter demência. Vai ter câncer. São os órgãos suscetíveis que a gente chama. Exato. Por isso que as pessoas não entendem muito bem porque elas falam assim Ah, mas o meu vizinho come a mesma coisa que eu. Por que eu adoeci aqui e ele adoeceu lá? A gente tem suscetibilidade, inclusive, porque os próprios sentimentos que a gente carrega vão atuar nisso. Você falou da raiva. A raiva é considerada o pior sentimento para o fígado. A raiva e o fígado é uma ligação mortal. a gente sabe que cada sentimento ele atua mais em algum órgão. Atua no corpo todo mas sempre um expoente em algum órgão. Não é isso? Exatamente. Existe uma escala disso, né? De sentimentos com as cores e todas, né? Tá. E eu sigo aquela escala e ela bate literalmente com os estudos de espiritualidade na medicina. O orgulho, o vício, o medo, o mago, a apatia, a culpa, a vergonha. Qual que causa mais infarto? Qual que causa mais câncer? Qual que causa mais insuficiência cardíaca? Arritmia. Eu tinha dado os exemplos para ti, dos meus pacientes. A mãe que tatuou o filho que faleceu, que é uma grande perda, como é que ela vive com culpa? Ela se sente culpada. Como é que ela vive? Ela se renuncia. Ela se destrói. Ela vive na apatia e na culpa. Como é que alguém na apatia vive? Vive no ressentimento e na renúncia. Ela não toma os remédios da pressão, não toma os remédios do coração. Aí toda hora tem que colocar um estente. Ela não superou o trauma do luto. Dói? Dói. Mas tu vê que aquele sentimento que já foi estudado tem a repercussão exatamente no órgão da vida. O coração é a sede da alma e o centro do corpo. o coração se sente culpado e ele mesmo se dá a pena que é fechar os caminhos. Entupir a aterosclerose. Como é que você cura isso? Você cura isso abrindo os caminhos de novo, chorando, meditando, deixando a vida como ela tem que ser. vivendo a sua verdade. Por isso que eu coloco lá nas minhas frases viva a sua verdade. Faça o que alegre o seu coração. É o tratamento para isquemia, para não infartar. Vem cá. Dos pacientes que te procuram e que são muitos, todo dia você atende um monte de pacientes. Você percebe que existe uma aceitação ou ainda existe muita resistência dos pacientes a abrir a mente para algo que não seja tão lógico. O lógico para eles o que é? É aquela coisa direta um diagnóstico e um remédio. Sempre um comprimidinho. Quantos por cento dos teus pacientes hoje saem do teu consultório e aplicam o que você pede? De estar mais na natureza, meditar, trabalhar algum sentimento mal resolvido. Tem uma estatística por cima? Tem. Mais de 80%. Mais de 80%. Isso é maravilhoso. Porque é toda uma abordagem de confiança. Aquela regra. Toda vez que você sair de casa para trabalhar a principal coisa que você tem que fazer é gerar confiança. Como é que você gera confiança? Mostrando que pode ajudar o paciente de todas as formas. A hipertensão é o caso mais comum do consultório. Eu entrego uma folha 97 causas da pressão alta. Já vi essa tua folhinha e não fazia ideia que tinha tanta causa para a hipertensão. E aí tu fala qual é o nível que você tem que tomar o remédio. Que é um critério absoluto. Tem que sair ali. 18 por 12. É um risco muito alto de você não medicar. Mesmo que depois tire. Se tem lesão em órgão alvo ou seja, tem algum órgão já afetado o olho, o rim ela tem que medicar. Mas tu explica para ela que tu vai usar todas as modalidades úteis de cura. Aí tu apresenta os alimentos que já tens tudo na ordem que mais baixa a pressão diminuir o sal baixar o peso fazer atividade física 150 minutos por semana ter aí entra meditação biofilia que é andar na mata entra técnicas de biofeedback você começar a monitorizar a sua pressão para se autoajudar aí tem beterraba que está no acho que é o alimento mais incrível para hipertensão e a beterraba aumenta nitrato e aumenta esse gás fabuloso que é o óxido nítrico e aí tu coloca lá farinha de linhaça e aí tu coloca mais o magnésio que tem isso tudo lógico tu vai entender qual paciente vai precisar daquilo e aí entra ó entrou o remédio entrou o suplemento entrou a dieta a dieta DASH que é uma dieta com pouco sal e aí tu entra quando tu percebe que tem uma linguagem da alma doença como símbolo que eu já disse pra ti é não viver a sua verdade e falha na comunicação é batata a maioria das pressões altas onde que tu vê que tem um componente que nem dessa semana a avó brigando com o filho fala de comunicação ele não me escuta ele não me obedece pressão 21 22 chegou no consultório sim ela mesmo com as técnicas que ela já aprendeu na vida baixou a pressão pra 12 ela entra no elevador a pressão sobe ela sai do elevador a pressão desce ela tem uma resposta exagerada do sistema nervoso simpático e perativado ela tem muito estresse estresse interno eu chamo de estresse oculto e aí tu explica pro paciente quando tu nota do alimento por exemplo antes de voltar pra alma que ele tem que melhorar a comunicação ou ele tem que melhorar a excitação prolongada que é a linguagem da alma da pressão que já foi estudado que é conflito aumenta a pressão mas o mais importante como linguagem da alma é falha na comunicação então tu pega todas essas modalidades diminuir o sal diminuir o peso encontre um alimento comprovado cientificamente que ajuda na pressão e receite pra ele ver o que ele gosta e aí entra olha só qual é o alimento que uma pessoa de 20 a 50 anos mais come que representa a maior carga de sal frango 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 é o que representa não o mais salgado é que o adulto que eu posso responsabilizar pra pressão alta criança é a pizza e 12 é o pão e todos o alimento que mais entrega sódio como contribuinte para aumentar a pressão é o queijo e quando tu nota aqui a retenção de hídrica é muito importante que ele tá aumentando a pressão por causa do sal tu vai fazer uma lista olha vamos focar no sal vamos fazer uma recomendação pra nutricion eu já entrego até os alimentos porque tem 3 formas de você aumentar a pressão ativar o sistema nervoso ficar estressado a cabeça contrair o vaso e reter líquido deixar o vaso mais pegajoso e grudento quando tu vê que é muita retenção hídrica tu vai dar alimentos diuréticos chá de hibisco mais folhas verdes aí eu passo uma lista de alimentos diuréticos mando fazer drenagem peço pra fazer drenagem linfática beber mais água parar o álcool medir a pressão nos 4 dias seguintes chama triplo tiro tu vai medir 3 vezes de manhã 3 vezes de noite por 4 dias seguintes tu vai perder menos o paciente ele vai ficar mais apto a seguir o que está falando porque tu está ali acompanhando pelo atos ele mete 3 vezes de manhã uma atrás da outra mete 3 vezes da noite é uma técnica que é usada pra envolver o paciente então tu usa tudo o que a ciência sabe não só o remédio tudo isso que eu estou falando tem comprovação científica nem enxaguatório bucal aumenta a pressão enxaguatório bucal corta a produção de óxido nítrico isso tem comprovação científica aumenta em 3 de 1 a 3 minutos mas tem tudo o que ele puder tirar que pode estar contribuindo pra aumentar a pressão que tem estudo faça é porque assim uma coisa que eu defendo e acredito o grande problema ele é sempre construído de pequenos probleminhas então você fala é pouquinho mas é pouquinho é pouquinho mas é um pouquinho aqui um pouquinho ali e isso é uma coisa que os pacientes eles não tem muitas vezes essa clareza de enxergar né porque assim falando até um pouco de genética ou não né por exemplo o próprio colesterol vamos voltar pro colesterol daria pra falar também de pressão existe colesterol genético? existe não é o mais comum aliás é infinitamente menos provável que seja genético mas pode ser que seja aí vamos inventar aqui números lúdicos tá o paciente ele chega pra mim com vamos inventar que geneticamente o LDL dele então que é o chamado colesterol ruim fosse 160 tá que é genético só que esse cara ele também tá obeso ele é sedentário ele come excesso de de carne vermelha e aí ele tem lá o colesterol então que era pra estar em 160 porque é genético agora tá em 240 e ele entra no meu consultório ele fala não mas é 240 porque é genético todo mundo na minha família tem então é genético ele não entende isso né que existe o fator modificável ou não modificável e que ele tem que fazer tudo pra ir tirando os pequenos probleminhas né então ele tem que mudar a alimentação ele tem que emagrecer ele tem que beber mais água ele tem que modular o sistema nervoso autônomo dele né o simpático para simpático gerenciar o estresse tudo isso e muitas vezes ele vai chegar lá nos 160 e que talvez dependendo de outros marcadores dele aqueles 160 nem vai ser um problema ou se eu tiver que medicar ao invés de dar lá uma dose alta ele vai tomar uma dose pequenininha porque é isso que é a habilidade do médico né a gente muitas vezes até talvez eu tenho um discurso que faz com que as pessoas pensem que eu sou antirremédio não sou antirremédio o remédio ele é importante só que eu não posso embasar todo o tratamento no remédio ele tem que ser a pontinha ali a cerejinha do bolo como você falou essa é a habilidade e é por isso que você está na minha equipe porque eu enxergo o único o único cardiologista que eu já conheci na vida eu tive né tive perto conversei que tem essa visão que se alinha muito com a nossa visão da clínica é você né porque você fala disso no consultório com o paciente e o colesterol colesterol e pressão é um assunto dominante né no consultório e tem outra folhinha minha que está lá 130 causas de colesterol elevado a maioria a maioria tem causa e a maioria é erro no estilo de vida as pessoas herdam doenças porque herdam maus hábitos né o comportamento da pessoa determina logo que eu vejo olha só quando era mais novo o colesterol era bom e agora aumentou você já sabe que não é genético para ser genético e para ele implicar em risco tem muita coisa envolvida né então vamos lá o colesterol ele só torna perigoso quando ele entra na placa que é o que obstrui e deixa a placa mole tem uma frasezinha que eu repito a gente vive com a aterosclerose e morre com a trombose você pode ter várias calcificações na carótida no coração na horta se não tiver a placa mole a placa instável a placa vulnerável aquela que sai dali aquela é perigosa placa instável é o que mata placa é que nem furúnculo todo mundo já viu furúnculo é uma espinha nojenta nojenta na placa que obstrui o teu coração tua carótida se ela é mole você encontra de tudo ali encontra colesterol as graxas poliinsaturado encontra bactéria pode encontrar vírus pus pus a placa e aí ela forma uma capa fibrosa que pode ser fina ou grossa para tentar evitar contato com sangue olha como é interessante a maioria das vezes a placa que dá o infarto é uma placa pequena é uma placa instável é que ela está viva tem muito pulso ali dentro tem muita atividade inflamatória aí abre um pouquinho a placa ou por pressão alta o coração o sangue é uma resposta 880 ele vai ali para tapar a placa que fissurou só que acaba tapando a artéria uma das coisas que mais estraga a artéria é pressão alta pressão alta é que nem está passando um caminhão numa estrada vai começar a encher de buraco esse remendo do buraco vai ser preenchido com o que? colesterol plaqueta se passar muito caminhão pesado essa capa acaba se destruindo de novo o corpo vai lá e tenta consertar só que não não conserta só com o mesmo material a taxa de apoptose do vaso é de 3% vai criando buracos a célula não consegue rejuvenescer de novo então cria buracos mas tem que ser bom para estragar para estragar tanto tem que ter uma habilidade em fazer coisa errada para chegar nesse nível tem e aí tu faz o buraco o que é o colesterol oxidado o problema o colesterol entra dentro da artéria ali nesse buraco para tentar ajudar porque ele é substrato para várias coisas para precisar para remendar para ajudar as células ou seja nesse caso ele está sendo um mocinho só que ele oxida ali aí vem uma célula chamada macrófico para comer ela come tanto e acumula tanto colesterol oxidado ali que ela rompe você precisa de colesterol oxidado para criar a placa só que depois existem outros fatores que perpetuam a placa por exemplo a inflamação crônica excessos na vida como é que você endurece essa placa aí eu tenho aquela listinha alimentos que ajudam a endurecer a placa a estabilizar a placa primeiro tem que estar com a cabeça boa cita aí alimentos importantes então vários eu já falei né frutas vermelhas dieta do Mediterrâneo azeite de oliva tem estudos uva negra frutas vermelhas e escuras né nozes amêndoas e aí tem uma listinha que eu coloco para os pacientes que é o que o próprio colesterol carrega com ele ele carrega uma vitamina A ele carrega uma vitamina E e uma vitamina C dentro do colesterol ele carrega um licopeno olha só para diminuir a própria oxidação dele ele leva com ele um tomate uma cenoura e uma amêndoa uma vitamina E uma vitamina A e um tomate o licopeno e aí eu tenho uma lista ali ó tu vai aumentar o consumo de animais sem pata tá peixe vai diminuir o consumo vai diminuir o consumo de animais com pata começa ó diminuiu de 4 depois de 2 e fica só de pata até curar essa placa quanto mais pata pior quanto mais pata pior quanto tu tá tentando estabilizar tá legal mas daí agora já que nós estamos no tema mais polêmico que existe que é colesterol eu vou jogar a bomba pra ti aqui ovo por que que até hoje não se chegou num consenso né por que que as pessoas aliás isso é um discurso meu quando alguém me pergunta sobre algo que não existe consenso eu digo cara possivelmente não tem consenso porque não existe um ser humano igual ao outro né cada um tem alguma peculiaridade e por isso que pra algumas pessoas algo é bom outras ruim e aí e o ovo o ovo ele é um problema na minha vida tá por que por exemplo aquele ditado né casa de ferreiro espelho de pau eu sigo uma vida com uma alimentação anti-inflamatória eu adoraria que minha família também seguisse né e não seguem não seguem e aí então por exemplo meu irmão que é muito questionador quando eu digo pra ele falo pra ele sobre alimentação qual é o discurso dele ah tá por que que eu vou acreditar em ti se uma vez tu falava que o ovo matava depois o ovo virou o melhor alimento do mundo agora tu voltou a falar que tem que cuidar com o ovo vocês médicos aí não chegam num consenso então isso aí é uma arma de argumento contra mim que as pessoas usam fala aí o que que a gente sabe hoje cientificamente provado sobre o ovo cientificamente dieta com ovo equilibrada o ovo não aumenta o risco de infarto ele aumenta o colesterol total aumenta o HDL e mantém a relação aumenta todo o colesterol o bom e o ruim e aí ele mantém a relação ou seja o número de colesterol pegajoso e grudento não aumenta na proporção mas a regra da vida é tudo em excesso faz mal e o ovo em excesso com certeza vai fazer mal isso eu vejo na prática como que acontece os pacientes chegam no consórcio com 300 400 500 de colesterol vem na dieta de óleo de coco e ovo se tu ficar muito exposto a qualquer coisa por muito tempo tempo de exposição ao risco tudo em excesso faz mal tu vai ficar 10 anos exposto a um colesterol alto produzido pelo ovo vai fazer mal água em excesso faz mal oxigênio em excesso faz mal tudo em excesso faz mal e cada corpo tem um modo de produzir o sucesso mulher responde mais a uma dieta aumenta mais o colesterol do que homem com o ovo se ela tem uma história familiar se ela tem placas tu faz o exame a gente vai chegar lá e eu já vejo que ela tem aterosclerose placas no coração na horta na carótida eu peço pra ela diminuir pra ela provar pra ela que é o óleo de coco e o ovo e aí existe o que causa mais impacto pro colesterol total o consumo de fibras dieta vegetariana funciona na maioria das pessoas quer provar em duas semanas se o colesterol dela não é genético antes eu pedi um mês agora é duas semanas tô até diminuindo pra uma fica uma semana fica uma semana diminuindo o consumo de toda fonte de estímulo para o colesterol aí você vai ver o maior impacto pro colesterol total fibra o maior impacto pra aumentar o colesterol chamado de ruim é o fígado ruim no tireoide e gordura trans o maior impacto para aumentar o triglicerídeo o aumento de peso consumo de carboidrato refinado isso é tudo estudado o maior impacto pra deixar teu colesterol mais pegajoso e grudento e dar diabetes consumir carne processada a carne processada ela tem 400% a mais de sódio e tem um ferro chamado ferro M esse ferro M vai aumentar a ferritina e vai aumentar várias reações que oxidam você mais rápido a carne processada é um grande vilão de várias doenças aí entra em outra polêmica os estudos não comprovaram carne processada sim que se você comer ácido graxo saturar carne magra e carne gorda se tu comer com moderação não interfere no risco metabólico aí muitas vezes o paciente está fazendo uma restrição de gordura extrema está numa dieta super saudável ela não precisa fazer dieta de restrição de só carne magra é cientificamente comprovado que os dois tipos de carne comido com moderação não alteram o risco metabólico não aumenta em fase mas também não diminui não aumenta o AVC mas também não diminui é neutro é neutro não altera o risco aí é carne processada sim ainda tem nitrito e nitrato que aumenta o risco de câncer de intestino e outros tipos de problema linfoma mas é o inimigo número um do diabetes é o inimigo número um da pressão porque carrega contigo muito sódio carne processada e eu ainda coloco lá nas minhas folhas lá no topo depois eu coloco vários outros alimentos ricos em gordura trans aí lá batatinha frita em primeiro lugar porque a gordura trans é uma gordura que o teu corpo não reconhece ela inflama e a inflamação é a base fisiopatológica da doença a inflamação causa uma oxidação que vai perpetuando o teu envelhecimento o seu envelhecimento precoce e em relação ao ovo existe alguma questão genética de lipoproteína tem que pode fazer com que para alguma pessoa ele seja pior ou melhor tem isso eu falo no consultório está na minha folhinha eu dou uma dieta rica em ovo e ela tem uma dieta rica em ovo e ela aumenta muito o colesterol eu peço um gene chamado apoê 4 se ela tem esse gene ela tem que se cuidar mais ainda tanto para o risco de alzheimer quanto para o risco de infarto então a depender se a pessoa está acima do peso e começa a ter uma dieta com ovo ela vai responder mais rápido ela vai aumentar mais o colesterol do que o magro então a resposta a uma dieta rica em colesterol não só o ovo uma coisa muito comum na medicina integrativa é as pessoas comerem muita manteiga ghee a manteiga ghee é uma das principais fontes de colesterol oxidado que é o que faz mal é uma manteiga saudável mas os pacientes chegam lá com 300, 400, 500 de colesterol com óleo de coco manteiga ghee e ovo na vida você tem que ter um equilíbrio todo o excesso faz mal e todo o excesso por muito tempo faz mal você fumar um ano é uma coisa fumar 10 anos é outra você ficar obeso um ano é uma coisa fumar ficar obeso 10 anos é outra as coisas que causam impacto na vida elas são cumulativas e a vida tem essa muitas vezes o paciente chega lá que parece que está fazendo uma prova recebeu um diário nutricional e fez só um mês e eu digo pra eles uma frase que eu aprendi o que cai na prova não cai na vida a prova exige informação a vida exige competência de ação competência de ação significa se eu lhe der uma orientação e aquela orientação serviu prossiga pro ela o resto da vida eu faço teste genético mas o próprio teste genético é aquele hábito que a pessoa tem se ela viu que funcionou pra ela continue aquilo é o que fez bem o que cai na prova não cai é diferente do que cai na vida a prova exige informação que é o que a gente dá a vida exige competência de ação o que é competência de ação toda vez que você adquirir uma nova informação e ela for útil e resolveu os problemas do corpo continue você tem que criar uma família de cérebro saudável todo mundo tem que ir junto todo mundo tem que participar dessa melhora porque isso faz parte da vida você vai viver muito tempo ainda você não pode fazer tantas escolhas erradas por muito tempo por isso que existe aquela regra cuide de você mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade você é a única pessoa que você tem então se você tratar seu corpo bem você ser o advogado da sua saúde administrador da empresa você vai viver longamente tá mas já que você tá nisso aí eu vou ter que puxar pro assunto que eu gosto que é os mini hábitos aí do doutor Pim que você imprime pro teu paciente pra ele levar porque a ideia do nosso podcast aqui é ajudar pessoas a serem seus próprios médicos né claro não deixar de ir no médico mas a gente sabe que não é fazer um check-up anual olhando meia dúzia de exame que você vai ter saúde né ali você diagnostica algum possível erro que tá acontecendo e tratar mais precocemente possível eu defendo a ideia de que o paciente tem que ser o próprio médico da sua saúde e por isso você tem os teus mini hábitos aí que você orienta muito bem os teus pacientes vamos levar isso pra maior parte da população possível né tá sendo ouvido aqui em qualquer canto do mundo ajude vamos ajudar essas pessoas bota isso divulga isso que eu acho fantástico é fantástico essas tuas regrinhas vamos prestigiar vamos presentear as pessoas com os mini hábitos do doutor Walter vamos lá vou tentar ser sucinto vai né seja preciso no seu discurso seja preciso no que diz vamos lá regra 1 faça pausas desacelere pausas são parte da vida fazem parte do ato de viver você tem que desacelerar pra conseguir pensar até nos mini hábitos tá e o primeiro mini hábito que eu apresento pra vocês é um que eu falei no começo que é ficar na posição de super herói na mulher maravilha na posição dominante essa posição em si esse ato tão fácil aumenta muito a chance de muitas coisas boas acontecerem na vida o segundo mini hábito é andar a pé andar a pé tem vários isso tem até uma técnica psicológica EMDR que é baseado na simulação de andar a pé no consultório o psiquiatra fica fazendo assim na verdade hoje nem fica fazendo assim com a mão tem uma luzinha que fica passando quem eu tinha essa luzinha porque quando você anda a pé quando você caminha a mente crítica abaixa você fica mais receptivo a novas informações baixa a adrenalina e aí eu digo pros pacientes além de todo o benefício de caminhar a pé 30 minutos por dia 150 minutos por semana andar a pé livra você de traumas que é uma terapia deixa você mais criativo melhora a sua comunicação tem vários cientistas que disseram que a maioria das ideias que eles tiveram foram concebidas quando eles estavam caminhando quando você está caminhando o universo conspira e atrai para você porque o movimento capta essa energia e o teu inconsciente está trabalhando então se você estiver confuso perdido na vida com emoções que não passam ou simplesmente quer receber uma luz vá caminhar a pé o outro mini hábito que não custa nada é subir escadas que foi um dos mini hábitos que deu mais sucesso subir escadas por 30 dias eu fiz esse ato subir e descer não andava mais de carro consome mais calorias emagrece 2 quilos por ano só ali só de subir quanto? 60 degraus se você subir 60 degraus você já é considerado um cardíaco não cardíaco 60 degraus é um limite técnico para a gente dizer que você está com o coração bom andar a escada trata quantos lances de escada dá isso? 60 60 degraus quantos lances de escada dá isso? geralmente cada um tem 11 e 11 isso que eu não sabia entendi 11 e 11 e aí você trata varizes faz drenagem linfática melhora a pressão ganha mais músculo outro mini hábito que deu uma boa repercussão é eu me comunicar com 5 pessoas que faz tempo que não se comunicava comigo e que foram importantes na minha vida o outro foi criar uma horta ligar liga liga pra pessoa liga manda uma mensagem todo dia por X período de tempo as pessoas se emocionavam e são pessoas que foram importantes pra mim né e esse mini hábito eu adorei porque eu gerei uma conexão muito boa com o meu próprio passado outro mini hábito fantástico era eu coloquei lá as 5 músicas mais felizes da vida e coloquei fiz a minha playlist músicas que te lembram que te me lembram né e aí eu comecei a escutar como melhorou minha memória minha concentração como melhorou meu som qual é a música que mais te conecta com os sentimentos bons da 5 da 5 é Girls Just Haven't Fun Cindy Lauper é aí é um clássico cara aquela lá parece que toca faz que eu vibro que nem a música do Humble também tá lá na minha playlist e tem uma música que minhas filhas adoram né elas gostam do Sol ô Sol vê se não me esquece e me ilumina né aqueles amigos do Roberto Carlos que a minha filha adora ela adora peraí quantos anos tem tua filha? 8 8 ela gosta de Roberto Carlos ela gosta daquela música né a mais nova de 5 gosta de uma que eu também adoro que a gente coloca lá que é Papo de Jacaré dá muita energia boa pra família P.O. Box? é P.O. Box olha eu tô você é velha é ser velha essa música é muito antiga velha não é antiga né eu coloquei outro que é criar uma horta e a menorzinha ela ela ficou vislumbrada com o nascimento dos morangos então eu criei uma horta em casa não tinha planta e essa horta era o xodó principalmente quando começavam a nascer os moranguinhos a vida brotando a vida brotando porque que a horta representa representa o cuidado pai filho ornamenta a casa baixa o estresse passa uma mensagem de cuidado limpamente esse é outro mini hábito e traz a certeza de que você tá comendo algo sem agrotóxico exatamente fora os benefícios ostentação alimentares então crie uma horta é um mini hábito só criar no meu apartamento tá lá tu precisa ver a alegria dela quando vê o alface nascer vai comer aquela alface mesmo que seja pouquinho outro mini hábito é fazer algo que estimula o teu cérebro eu ensinei nesse período agora minhas filhas a jogar xadrez mas não precisa ser xadrez alguma coisa pra você ensinar as crianças a ter mais tolerância à frustração né pra ensinar as crianças terem mais empatia a saber perder a se conectar melhor com as outras pessoas é fazer um jogo é fazer assim entenderem que ela vai cair vai levantar ela vai perder aquela regra o outro mini hábito aí tem os mini hábitos de comida o azeite de oliva é aquele ah mas eu não posso esquentar a dieta do mediterrâneo esquenta o óleo de oliva mas vai até 160 graus se tu acha que esquenta demais se o óleo tá saindo fumaça tá ficando espesso tá saindo bolha tá mudando a cor o óleo tá ficando ruim tá tendo propriedades não saudáveis pode usar óleo de coco pode pode usar que aí as pessoas mas o azeite de abacate é o que tem um ponto de fusão mais de 260 tu pode esquentar mais tempo porque ele não muda não muda as propriedades aí tu usa o teu azeite de oliva só pra salada sem esquentar né todo o óleo é inimigo da luz do calor então quanto mais você esquentar pior é inimigo do tempo inimigo do tempo quanto mais novo azeite de oliva melhor e aí tem as nozes que eu já falei aqui tem os morangos que aí eu falei frutas vermelhas como mini hábito mais mini hábitos são 36 mini hábitos né vamos fazer uma coisa vamos fazer uma coisa legal que assim ó o pessoal aqui se inscreve né a gente tem o uma lista VIP de pessoas que tá inscrita e que a gente manda semanalmente conteúdo o que que você acha de você divulgar isso aí a gente presentear os 36 hábitos mandar essa listinha por e-mail pra quem se inscrever aqui podemos fazer né ou no instagram do doutor é aqui ó vamos botar o instagram do doutor Walter aqui ó pras pessoas se conectar com a gente né não dá tudo de bandeja aqui de uma vez só inclusive a gente pode fazer vamos fazer uma coisa no teu instagram nos próximos são 36 lá no instagram tem 30 ah você já botou lá os seus hábitos os mini hábitos já tem lá no último mês eu pratiquei esses mini hábitos um por dia então pronto então já tá lá falta 6 tem mais 6 que não tão lá não isso é pro futuro tá guardado cartinha na manga não é nem cartinha na manga até falo deles no consultório entendeu porque era 30 dias então 30 como fazer oração então vamos botar esses outros 6 que faltam lá e ó quem não tá seguindo ainda o doutor Walter Pinto tá aqui o instagram dele aqui ó pô ele faz um trabalho bonito inclusive mostrando as princesinhas dele todo dia ele faz alguma coisa que são artistas né essas meninas são artistas são treinada pra ser artista inclusive você não é o protagonista do teu instagram não são elas as pessoas te seguem por causa delas né ó querido seguinte a gente tá chegando no final aqui do nosso podcast que inclusive vai merecer a edição 2 aqui porque falar de cardiologia é um assunto que daria pra 10 vídeos com esse mesmo tempo que esse aqui levou e a gente vai fazer vamos prometer que vai ter a parte 2 e todo convidado que eu trago aqui eu peço pra que ele traga um vídeo um vídeo um filme e barra ou um livro que gostaria de divulgar pra que as pessoas assistissem ou lessem que poderia ajudar positivamente na vida das pessoas tem algum aí que tá na tua mente aí fácil que não precisa pensar tem um livro que é hábitos atômicos tem um livro chamado inteligências múltiplas o outro aprendendo inteligência o outro é use seu cérebro pra mudar sua idade tem um livro que é por que dormimos esse livro é muito bom tem um que é esse o doutor Rui eu acho que trouxe a doença como linguagem da alma a doença como símbolo tem um que eu gosto também que é o da Amy Mears doenças autoimune ela traz algumas orientações muito boas pra você poder algumas colocar em prática doenças autoimune que é bom até pra quem nem tem doença autoimune é bom pra não ter é bom pra prevenir tem outros não, mas tá bom a oração mais poderosa do mundo mas eu quero eu tô eu tô curioso pra saber o filme que você assistiu porque eu gostei da música Cindy Lauper aí e o filme que você assistiu e que você assistiu de novo e que você acha que vai ajudar as pessoas aí a um processo de reflexão acho que é um livro que ele relembra muito algum momento da minha vida o sonho da liberdade o sonho da liberdade eu falo vários outros filmes mas esse é o que vem tem que escolher um o sonho da liberdade o sonho o sonho da liberdade de liberdade não lembro se eu assisti mas eu vou botar vou catar esse daí pro final de semana agora vindo de você deve ter alguma mensagem bacana aí pelo menos alguma coisa que mexe com emoção você é um cara muito da emoção o sonho de liberdade anota aí bota aí Adriano pra nós depois até comentar no próximo podcast aqui doutor Walter Pim então vamos fazer o seguinte encaminhando aqui pro final do nosso podcast primeiro eu quero agradecer as pessoas que ficam até o final né porque a gente faz vídeos longos aqui mas também é fácil de ficar até o final porque é um conteúdo que prende é um conteúdo bacana é um conteúdo pra vida quero agradecer quem ficou até o final quero novamente agradecer o nosso patrocinador aqui o grande patrocinador desse podcast a Essential Nutrition que é uma marca que realmente se preocupa demais com a saúde das pessoas é um produto que eu gosto de indicar porque embora ok eu sempre leio o rótulo de tudo que eu consumo e que eu indico mas a Essential ela dispensa essa leitura porque quando a gente se depara com algum lançamento a gente sabe que ali dentro só vai ter coisa boa coisa boa pra saúde então gratidão Essential gratidão ao nosso público Walter e eu quero te agradecer não só por ter vindo aqui fazer parte desse podcast até porque eu sei que você vem de coração você gosta muito de oportunidades onde você pode falar pra grande massa pra grande público você é um plantador é um semeador né você planta você é o cara que bota a semente você rega essa semente você colhe isso você faz tudo em prol do bem maior que é o que? que é levar a informação pra poder mudar a vida das pessoas garantir muito mais saúde e você usou aqui durante o nosso bate-papo hoje algo que você fala né o coração é o órgão que serve né então se eu tivesse que elencar aqui falar qual se você fosse um órgão que órgão você seria basicamente é o órgão que te representa na tua especialidade e na tua vida porque você é uma pessoa que prontamente nasceu pra servir e você faz isso com maestria e 24 horas do teu dia que eu já precisei falar com você e ligar pra você e tirar dúvida você é um cara que interrompe as consultas médicas pra atender o telefone você sabe que eu não te ligo porque eu tô precisando então assim você representa nobremente esse órgão aí servidor então eu quero te agradecer por ter vindo hoje aqui te agradecer por um dia ter aceito o convite de ser o representante da cardiologia dentro da clínica da Delast quero te dizer que os pacientes que tem oportunidade de te conhecer eles me escrevem directs depois comentam sobre a experiência única que foi estar dentro de um consultório com um médico que traz esse tipo de abordagem que infelizmente não é corriqueira dentro de um consultório e cara te parabenizar pelo ser humano que você é pela missão que você adotou pra vida e dizer que é um presente do universo poder estar perto de você ter você na minha família na família da Delast obrigado de coração assim por você ser quem você é tá e obrigado pelo teu tempo hoje que foi precioso aqui que foi fundamental que eu tenho certeza absoluta que mexeu com as pessoas que assistiram isso aqui e que você continue sendo abençoado com cada vez mais conhecimento e que você tenha cada vez mais oportunidades durante a tua vida de tocar as pessoas que isso é algo que assim acho que todo mundo antes de morrer deveria ter um minuto de um minuto de conhecimento com tudo isso que você traz de informação e parabéns é só isso que eu tenho pra te dizer agradeço muito o convite eu adoro participar e pertencer a equipe da clínica da Lelast a tribo a tribo pertence a uma tribo certa semelhante atrás semelhante eu como digo pros pacientes não economize raios solares o sol não economiza o segredo é seguir seu coração é seguir sua intuição principalmente para as mulheres viva a sua verdade e sirva de coração faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem aí como diz a Fernanda não é sobre mim é sobre as outras pessoas né e sempre busque o que é significativo não o que é conveniente o que é conveniente passe e não muda o seu caráter então tenha um bom caráter e seja uma pessoa fiel aos seus sentimentos fiel a sua esposa fiel aos seus filhos e se eu falei algum sentimento que pode atordoar você hoje na hora que for dormir lembre de uma frase muito importante nunca vá dormir insatisfeito nunca vá dormir preocupado nunca vá dormir com a consciência do fracasso que você não conseguiu e teu cérebro registra a última informação recebida e torna isso real no outro dia então pegue só a parte boa a parte que imprime uma vibração boa para o universo obrigado obrigado eu minuto de sabedoria com o doutor Walter Pim querido novamente foi um prazer estar aqui contigo e vou estar te esperando aqui numa próxima edição se você gostou por favor dá um like compartilha esse vídeo com os amigos coloca no grupo de whatsapp da família você pode se inscrever aliás se você não está inscrito eu não sei porque que não está inscrito nesse canal ainda se inscreva aciona o sininho se for no youtube se tiver nos prestigiando aqui pelo spotify também tem sininho no spotify você pode acionar para receber semanalmente aviso de novos podcasts aqui para você fica aqui a minha gratidão e até semana que vem no nosso próximo podcast tchau